UF uF Yo 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 UF uF Yo 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 UF 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 Yo 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 Gasolina, eu to subir tipo gasolina Yo yo, to com tua chica To pra subir tipo gasolina Reclamas de mim, mas não vives sem mim Tipo gasolina Chega na church Gasolina Tá declarada independência, não me apanhas em falência Tá cheio subiu pra ciência Gasolina Tá declarada independência, não me apanhas em falência Tá cheio subiu pra ciência Gasolina Nino no top, Hennessy no pop, charuto nos bolsos Tô tipo um cota, um milhão em três meses, não pode ser hipócrita Desprezei o Mercedes, comprei um Toyota Meti uma piscina, a última gota Magia ou me pinha, ou fala de mola O puto ligou, me precisa de tropas, tô pra subir Gasolina Gasolina, eu tô subiu tipo gasolina Tô com o teu chique, tô pra subir tipo gasolina Já clama de mim, mas não vivo sem mim, tipo gasolina Chega na church Gasolina Mola tipo chama afisado, a gastar na capital Eu hoje tô forte no capital, minha carteira não é de capital Gaja de vermelho tá olhando, é feia mais depois no shot dial Boa tipo pôs silicone, mas como parecer smart vale Bottas de champanhe na pop, 3, no imap The business is no Peter Pan, cause it's growing up Quero meu taco a circular, mas que piadas no whatsapp So if there's no money going down, I ain't showing up Meu crush tá na panga, renta não vale a pena Substar, joba no banco, tem um corpo drena Pelo, cabelo, anca de bunda, rei e macarena Mas viro, viro, não dela, do que tamo sem sistema Taco no cartão de crédito, taco no cartão de tab Assunto é hip-hop, eu sou epic, eu ponho rappers in panic Hit tipo mano da Janet, o beat é del puto, got damn it Eu tô a dançar tipo no pump, mas tô a escrever tipo Kendrick Gasolina, eu tô subindo tipo gasolina Tô com tua chica, tô pra subir tipo gasolina Já trames de mim mas não vives sem mídì Gasolina Grazolina Sabes que a maldita destrói esses shows todos da town Já tá visuando nos time manno we never go down Forever babu não é xingar Cê me quer no palco aumente esse taco Minha ticket quer jantar no Zambi, na mesma noite quer chillar no Cirque De manhã tá que tira nada, mata biches do hotel VIP Aumenta essa shiri Quero dar a curtir com os bachiri Tô a subir tipo gasolina Sei que vão reclamar Se quiser me te queixa na polícia Pesso não vai mudar A malta controla toda essa shit Jô olha pra drena Que a malta mete Gasolina, eu tô a subir tipo gasolina Tô com tua chica Tô pra subir tipo gasolina Reclamas de mim, mas não vim sem mim Tipo gasolina Gasolina